Só pra você entender sobre o Marquinhos, tá? Vamos falar de futebol, vamos falar de clássico, tem muita coisa. Importante, vamos lá. O que o Corinthians tem com o Marquinhos até agora é nada. O Corinthians tem apenas um sonho. Não é por dinheiro, é pelo sonho. Corinthians simplesmente sonha com ele pra 2025. É um zagueiro que é tipo um sonho de consumo de um dirigente do Corinthians. Mas não teve proposta e não há negociação. É um sonho pra 2025. Essa pessoa me disse que no início do ano que vem, na próxima janela, eles vão fazer uma consulta em relação ao Marquinhos. Marquinhos tem contrato com o PSG até 2028, tá? É um jogador que renovou contrato com o PSG em 2023. Eu passei pra vocês todos os argumentos necessários lá no Blend, que são argumentos que o Klaus passou pra mim. Porque eu tava em dúvida de dar essa matéria pra não... Sabe? Não é que eu fico avaliando meu trabalho segundo o Reiter, né? É que existe uma convardia tão grande em relação ao meu trabalho que aí vão começar a falar que eu dei, que o Corinthians tá trazendo o Marquinhos. Aí depois vão colocar na lista, cadê o Marquinhos, não sei o quê. Eu só tô falando que é um sonho, é um bastidor que a gente apura, né? Dentro do Corinthians. Eu talvez nem ia dar, mas o Klaus deu alguns... Eu nem ia falar, né? Porque não tem nada, é só um sonho. Aí o Klaus deu alguns argumentos pra mim que fazem a gente entender que o Marquinhos talvez seja difícil de trazer, mas não impossível. Ele tava lembrando que o PSG fez uma reformulação no elenco. Tá apostando cada vez mais nos jogadores consagrados, medalhões, Sérgio Ramos, Daniel Alves, Messi, Neymar. Enfim, todos esses jogadores, o MAP, todos esses jogadores que você sabe que o nosso querido PSG aí, ele deixou de apostar. E eles estão fazendo contratações de jogadores mais jovens, tá? De jogadores mais jovens. Então, só pra você ter uma ideia, né? Que o Klaus tava passando pra mim, né? Até de argumentos aí dizendo que não é impossível, tá? Claro, né? É difícil. Mas, por exemplo, eles pagaram nessa temporada, né? 60 milhões de euros no João Neves, volante português do Benfica de 19 anos. Tinha 18, quando foi contratado. 50 milhões de euros no atacante chamado... Um atacante francês, né? Chamado Desiree Dué, do Rennes, de 19 anos. 40 milhões de euros no zagueiro equatoriano, William Pacho, de 20 anos. Olha só, hein? 40 milhões de euros no zagueiro equatoriano, hein? Na anterior, trouxe o Gonçalo Ramos, do Benfica, 23 anos. Enfim, eles têm apostado em jogadores mais jovens, tá? E o Marquinhos, tá? É igual o Klaus falou, parece improvável, mas não é impossível. Porque o Marquinhos é praticamente o último jogador dos medalhões aí que sobrou, tá? Ele, o Donnarumma e também o Lucas Hernandes. São os três jogadores aí que podemos dizer de medalhões aí que sobraram, né? No PSG. O restante, tudo já pulou fora. Eles tinham essa visão antes, né? Pra ganhar a Europa, mas nunca conseguiram, tá? Só chegou em uma final e nunca conseguiram conquistar o título. Ele tem o Moscardo também, né? O Claudinei tá lembrando, né? Tem o Moscardão também. Enfim, o Marquinhos é o último dos moicanos. Então, no ano que vem, dá pra sonhar, né? Dá pra sonhar que o Corinthians pode até ter alguma chance e trazer o Marquinhos pra temporada 2025. Mas, repito, gente, é um sonho, tá? É uma tentativa. Eu não falei no Blend, mas o Corinthians conversou com o representante do jogador esse ano. E, claro, foi inviável. Essa informação nem vazou na época. E é um sonho que eles têm, né? Como o Augusto, por exemplo, tem o sonho de contar com o Gabriel Barbosa ou o Gabigol. Então, faz parte, tá? Vamos ver se, né, no ano que vem... Pra ele ser jogador do Corinthians, não, o Sacramento tá perguntando. Mas não é caro, Samir? Sim, muito caro. Pra ele ser jogador do Corinthians, teria que ser de graça. Teria que o PSG liberar. Entendeu? Então, por exemplo, na enquete aí eu fiz a pergunta pra vocês. Você acha que o sonho do Marquinhos pode virar realidade? Sim, o PSG está reformulando o elenco, 50%. Não, o contrato até 2028 impede, 37%. Sim, mas só se envolver o bidon, 13%. Então, assim, o corintiano ainda acredita, tá? Por conta dessa reformulação aí que eu coloquei pra vocês. Memphis Depay faz pré-temporada no Corinthians. Olha só. Teve um Zé Ruela no Instagram, o cara me mandou no direct. Você ficar falando que a torcida do Corinthians criticou o Depay. Porque eu não falei isso. Eu falei que um perfil de Instagram, tá? Perfil de Instagram corintiano, tem um monte aí hoje de vocês. Não dá mais pra contar nos dedos, né? Tá igual, meu irmão, tá multiplicando igual. Um desses perfis colocaram no clube de membros, colocaram no meu grupo, no WhatsApp do canal Café do Setorista, no Café Especial. Eles printaram esse maluco que criticou o desempenho do Memphis. E eu falei que esse cara criticou. É um perfil de Instagram. Um cara só criticou. E aí eu dei ele no meio do cara. Porque, pô, primeiro é que o cara não tem experiência nenhuma no futebol. Todo mundo hoje quer ter um perfil de Corinthians no Instagram, quer falar de Corinthians. Todo mundo quer ser jornalista. Mas jornalista mesmo, a maioria não é. Porque o Depay, o cara criticou, falou, temos que ficar atento com um jogador que não sobe de cabeça, que não divide bola. O cara escreveu. Eu vou resgatar esse print. Vou mostrar pra vocês. Eu não falei que é a torcida do Corinthians. O Corinthians, eu amo o Depay. Até porque não tem como não gostar do cara. O cara joga bola e é simpático. Não é? Joga bola e é simpático. Como era difícil gostar do Wesley, que não jogava bola e era mascarado. Pô, é simples essa matemática. Aí eu vi aquele print e eu falei, primeiro que o cara não entende nada de bola. Porque o Depay tá jogando na experiência. Ele sabe que se esticar muito, se esticar a corda demais, vai sofrer lesão. Tá na cara. Pô, aquele lance na direita que estica uma bola pra ele. Quando ele vê que o zagueiro vem, ele não vai. Parece que é um pipoca. Mas não é, pô. É um cara que sabe que se ele for pro pau, meu irmão, ele vai se machucar. Pô, meu irmão, o cara é holandês, o cara é chique. Ó. Ó. O cara é chique, meu irmão. Entendeu? O cara não é burro. E aí hoje uma fonte no Corinthians me falou o seguinte, Samir. O Memphis Depay está fazendo pré-temporada no Corinthians. Que informação é essa, Samir? Pô, isso é uma informação legal, viu, gente? Tudo que um jogador faz em janeiro aqui no Brasil, ele tá fazendo. E tá jogando alguns minutinhos. Que também faz parte da pré-temporada, aquele joguinho treino, lembra? Cara, é o Depay. Tudo bem que o bicho tá pegando e o cara tá numa pré-temporada. Mas isso não é culpa dele, pô. Quando descontratou o cara. Vocês estão entendendo? Então, essa informação é importantíssima. Torcedor corintiano, tenha paciência com o Memphis Depay. Porque é um cara que está fazendo uma pré-temporada no Corinthians. O que é pré-temporada? Bastante treino físico. Bastante treino físico com bola. Ele não tem participado muito de treino tático. Ele tá em pré-temporada, velho. Entrando alguns minutinhos no jogo. Ele não tá pronto pra ser titular. Então, essa informação aqui é importantíssima. Então, gente, o Memphis Depay está fazendo pré-temporada no Corinthians. Temos que ter paciência com o holandês. Agora, tem treinado muito bem. Tem evoluído fisicamente. Cada dia melhor. O Memphis Depay joga muita bola. Joga muita bola. É só a gente esperar. É só a gente esperar. Eres um brincalhão, hein, Samir? Olha, cadê? Não é, né, cara? Eu estou mudando. Eu brigo pouco hoje com o hater. O João Santos. Posso ser criticado. Mas, por enquanto, não estamos precisando do Memphis. Os jogos estão sendo decididos, mesmo sem ele ser o protagonista. Deixa ele se condicionar fisicamente. Bom, aqui nesse comentário polêmico do João, tem algumas coisas que a gente pode pontuar. Primeiro que eu entendo o João. O que ele está falando é um fato que não dá pra dizer que ele está mentindo. O Corinthians está vencendo sem o Memphis. Mas, também, nós estamos falando de dois jogos que não precisou dele. Atlético-Goianiense. Ou lanterna do campeonato. Foi difícil, mas não precisou dele. Ele entrou no final e abrilhantou ali o final, ali o espetáculo. Quando Fortaleza, no 3x0, no 3x0 de novo, a gente tinha uma vantagem de 2x0. A gente também não precisou do Memphis Depay. Agora, o João não disse isso, mas como me interpretam mal, eu já vou defender o João. Podem achar que o João... Que é o seguinte, o João não falou que não precisava da contratação do Memphis Depay. Mas vai aparecer um hater do João aqui, porque todo mundo tem hater. Alguém vai falar, pô, o cara está falando que não precisa... Antes que apareça alguém, ele não falou isso. E eu quero dizer o seguinte, e antes que alguém diga isso, eu acredito que a contratação do Memphis Depay influenciou nos últimos resultados do Corinthians. Podem me chamar de louco, podem me chamar de empolgado, podem me chamar de exagerado. Aliás, nem pode, porque se tem um cara que não é empolgado, sou eu. Eu sou chato, eu critico, eu sou, entendeu? Eu falo mal, eu não tenho idolatria com ninguém. Então, assim, chamar eu de empolgado já é uma forçação de barra. Então, se eu estou falando isso, é porque é o que eu creio. Estou falando realmente o que eu creio. que a contratação do Memphis Depay influenciou nos resultados positivos do Corinthians. Ele mudou o ambiente, pô. Entendeu? Ele mudou o ambiente. Mudou o ambiente. Sabe? Igual quando eu andava na quebrada com a rapaziada do parque lá. Sim, eu ia para o baile. Eu estava seguro. Tinha uma rapaziada que era boa de briga. Então, a gente... Entendeu? É assim, meu irmão. O Depay está aqui, ó. Entendeu? Estou andando na quebrada, ó. Olha quem é da quebrada. É o Memphis. Conhece o Memphis, irmão? Não achei comigo, eu chamo o Memphis. Entendeu? Quem é da quebrada sabe. Eu acho que aconteceu isso no Corinthians. O efeito Depay. O efeito Memphis. Tá? Mexeu. Deixou. Trouxe mais confiança. Deixou o ambiente melhor. Porque também hoje em dia é difícil você ver um cara que jogou Eurocopa. Jogou Copas do Mundo. É camisa 10 da sua seleção atual. Pode se tornar o maior tilheiro da seleção da Holanda. Pô, seleção da Holanda. Teve vambasco e gurit, meu amigo. Teve Robben. Não é pouca coisa, não. E é difícil você conviver com um cara hoje no futebol e até na vida que seja um cara simples como ele. Assim, não estou... Assim... A gente tem que saber duas coisas, né? É... Um cara humilde como ele. Simples ele não é. Porque às vezes as pessoas também... Vocês estão concordando comigo. Estou vendo aqui. Sensato mais uma vez. Só o efeito Memphis fez o elenco jogar bola. Com certeza que influencia. O Christian... Putz, é meu pensamento também. Tá? Então, vocês estão tudo concordando comigo. Então, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Gente, deixa o like aqui para me ajudar, tá? Eu quero dizer o seguinte. O Depay... Até para explicar essa questão do humilde e simples. Simples ele não é. Mas ele é humilde. Entendeu? Mas qual a diferença, Samir? A diferença é que a gente é humilde. Entendeu? Eu, por exemplo, eu tomo café hoje especial. Um gurbom amarelo deve ser uns duzentos e poucos reais o quilo. Mas se eu for numa quebrada, se eu for numa casa mais humilde, mais simples e me servir um cafezinho preto, eu vou tomar. Se pedirem para ajudar ali a carregar o negócio ali, eu vou. Agora, o Depay, ele é humilde. Você vê no trato com as pessoas. Mas simples ele não é, porque ele gosta de coisa boa. O cara tem dinheiro, gosta de coisa boa. Tem gente que é simples. Tem gente que é rico e é simples. Entendeu? O cara não quer ter uma vida de luxo. Eu não. Se eu ganhar muito dinheiro, já estou avisando, meu irmão. Haverá sinais. Entendeu? Vou continuar na humildade. Quem me encontra na rua sabe. Mas, meu irmão, se eu ganhar muito dinheiro, vocês vão me ver com carro boa. Gosto de coisa boa, velho. Gosto de coisa boa. Gosto de ar-condicionado. Gosto de carro automático. Entendeu? Não, meu irmão.